Jorginho dos Teclados Sei que cê tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te trocam por amigos, te deixa emburrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia nessa cama mal rotada Ele é o Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Sei que cê tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te trocam por amigos, te deixa emburrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia nessa cama mal rotada Ele é o Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Hoje eu tenho a certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Dá fácil eu fazer uma besteira Tem um nitro, copo vazio, celular, dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto e cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto e cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Dá fácil eu fazer uma besteira Tem um nitro, copo vazio, celular, dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto e cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto e cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Jorginho dos Teclados, ao vivo Pra você curtir e dançar É um novo hit do verão pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Mas desce e pica, não 60 por centí-cuti-cuti E as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Mas desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirocco e Janon É as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Eu vou mandar o bumbum mexer E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Alguém me disse que você falou Que se deu mal, que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimou, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimou, só dá nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal, que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimou, só dá nisso aí Quem chorava em mim Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora Ah, 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 ah Jorginho dos teclados, ó Jorginho dos teclados, ó Já vem daí, cansei de te avisar O mundo gira e vamos pra volta que o mundo dá Ah, ah, vamos pra volta que o mundo dá Ah, 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 ah Já falei pra geral que a gente terminou O nosso romance era limpo, cê fez e sujou Mas você ainda sobrevivei em minha mente Por isso comprei um fogo de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Jorginho dos teclados, ó Viu? Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira e vamos pra volta que o mundo dá Ah, ah, vamos pra volta que o mundo dá Ah, 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 ah Já falei pra geral que a gente terminou O nosso romance era limpo, cê fez e sujou Mas você ainda sobrevivei em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Jorginho dos teclados, áudio Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Oh, 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 oh Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Moto CD dos erros e tráfica Do jeito que eu quero Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Moto CD dos erros e tráfica Do jeito que eu quero Eu vou mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Oh, oh, oh Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Moto CD dos erros e tráfica Do jeito que eu quero Eu vou mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Moto CD dos erros e tráfica Do jeito que eu quero Eu vou mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar Jorginho dos teclados Ao mesmo pra você curtir e dançar Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez Foi mesmo me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei dessas mentiras mal contadas Fiz se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu Um homem carinhoso Fiel que te amava Pegue o elevador Sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Me cansei da brincadeira Chame o táxi que ela vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que está aí Já não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu Cansei dessas mentiras mal contadas E se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu Um homem carinhoso Fiel que te amava Pegue o elevador Sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Me cansei da brincadeira Chame o táxi que ela vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que está aí Que essa mulher que está aí Já não pode mais subir Tá proibida de entrar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Jorginho dos teclados ao vivo no romantismo do fomento Simbora balançar Só vem me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Faz algum tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ela te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E é só no balançado com o Jorginho dos Teclados Aum! Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ela te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Jorginho dos Teclados ao vivo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume a minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas inspirou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume a minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas inspirou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Jorginho dos teclados ao vivo No Romantismo do Forró Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado do 15 e a gente suando A TV do volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado do 15 e a gente suando A TV do volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Já nem sei até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado do 15 e a gente suando A TV do volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado do 15 e a gente suando A TV do volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano A TV do volume mais alto e a gente se amando O ar-condicionado do 15 e o Edit do volume mais alto e a gente se amando O ar-condicionado do 15 e a gente se amando E cada vez Hardy se amando O ar-condicionado do 15 e o portfolio mais alto e o número mais alto e a gente suando A TV do volume mais alto e o preço Jorginho dos teclados ao vivo do romântico do forró Oi, tudo bem? Que bom te ver? A gente ficou, o coração mostrou, não lembra esquecer Desculpa, designa, eu só vou falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai te indicar Eu vim acabar com essa sua rodinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua rodinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai namorar comigo sim Se reclama, cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Jorginho dos teclados ao vivo no rolandismo do forró Sim, bora balançar Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Quando uma parte está aqui A outra fica com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou E o vento levou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Chega De rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Jorginho dos teclados Hoje eu sei que não sou mais feliz Já não sei viver sem aquele amor Já não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ela não ouvir Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Já não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Um sonho a mais Eu só quero você Jorginho dos Teclados, ao vivo, do Rio de Janeiro, só no balançado O que temos pra hoje é saudade E qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra ligar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tô comichando pra ligar, Pinox 04 pra falar Sei que sabe, amor, quando a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração E é só numa lançada com o Jorginho dos Teclados, ao vivo O que temos pra hoje é saudade E qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra ligar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tô comichando pra ligar, Pinox 04 pra falar Sei que sabe, amor, quando a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Nossa relação tem tudo pra dar certo Jorginho dos Teclados, ao vivo, vamos dançar Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no tal Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão é marco De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no tal Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Sofrimento é marco E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no ar O som do carro no tal Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou